Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos reagir a Manipulação Kiyotaka Ayanokoji Clash of the Elite Metetsu Ele quer sugerir o som dele, então bora ver cara de reagir aos dois sons do Tanjiro Então bora ver como ficou esse do Ayanokoji É isso, deixa o like, se inscreve por favor, a gente deve reagir na descrição Então vamos apoiar o Metetsu E bora ver como ficou, beleza? 1, 2, 3 e... Clique Manipulação Nossa letra é o Metetsu instrumental Dantas Ok Dantas é bom Os Master Metets são Metetsu Como é a mente afiada e olha os observadores Eu navego nesse mundo de elites Por trás de uma máscara inexpressiva Eu escondo intenções e estratégias Eu não sou normal Eu não sou legal Procuro pessoas pra eu manipular Pra então controlar Não sou líder nem seguidor jogador solitário Nesse jogo da vida Nesse jogo da vida Finge o céu no mediano Mas nessa escola eu sou a Kriptonita Tu mantenho minhas emoções Controladas Não me deixo levar pela ilusão do poder A edição tá legal Entra a bola só pra vencer Roriquita eu vou controlar você Apenas o estudante em busca de conhecimento Sempre buscando superar os limites Limites Eu nunca precisar de amigas Amigas Já sou a arma mais poderosa que existe Ok Eu nunca pensei em você como um alegado Nem a corrigida Nem a virada Todas as pessoas não são nada de um diferente Que da hora Não importa o que é feito Não importa o que precisa ser sacrificado Nesse mundo Vencer é tudo Enquanto sair vencedor no final É tudo que me importa Caraca Não sou uma boa pessoa As alianças são feitas e quebradas Em que são segundos A confiança é um luxo que poucos podem se dar Por isso sigo a só Só eu e minha mente Sem deixar a emoção me dominar A busca pela perfeição É a minha maior motivação O conhecimento e a estratégia São mais armas de eleição Não importa o quão difícil a situação possa parecer Eu sempre encontro uma saída Uma forma de vencer É É Esse cara Láspando Te mostrarem seu destino Ela está comigo Então lute comigo Eu vou socando a sua cara Desculpe não é nada Eu não sinto dor Eu não sinto raiva Eu vou responder a sua pergunta E ué Eu não sinto nada Observando tudo ao meu redor Analisando cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe Aprendendo com cada interação Quem é uma dino você saber Você sabe Usando habilidades e inteligência Vencerei com excelência Eu sou mais foda das escolas Manipuleta professor Aprendido na sala branca Não sou uma boa pessoa Caraca, muito bom É louco É sinistro Pessoal Eu não queria falar não Mas ele evoluiu muito Caraca, muito boa A edição A qualidade da voz ficou muito melhor Ficou muito bom mesmo Melhorando Caraca, muito legal Então é isso pessoal Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Deixe lá Escrevam o link do vídeo A gente na descrição Aqui o sininho vai ser meus vídeos Muito obrigado Tchau 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 Tchau